Jai Guradev, hoje decidi partilhar um pouco sobre a minha experiência das peregrinações com o meu guru, o meu mestre espiritual, Paramahansa Vishwananda. Eu tive a graça de participar em várias peregrinações com ele, de percorrer os caminhos de Jus em Israel, de visitar igrejas magnificentes e mosteiros em França, de estar com ele na sua terra natal, as Maurícias e em outros locais, mas com esta situação mundial que todos estamos a viver, as viagens tornaram-se complicadas, pelo menos para mim, eu não tenho a coragem de afrontar os diversos problemas que podem surgir neste momento ao viajar. Então, devido ao avanço tecnológico, agora temos a possibilidade de ter peregrinações virtuais e eu inscrevi-me na da Suíça, que acabou há uns dias, foram dez dias maravilhosos em que eu pude, eu e todos os outros participantes, podemos seguir o nosso mestre em todas as visitas que ele fez em locais Santos da Suíça, participar dos momentos lindíssimos no autocarro em que ele cantava, contava histórias de Santos, ver as paisagens muito bonitas da Suíça, com o drone que podíamos ver tudo em redor, eu nem fazia ideia que a Suíça era tão linda. Realmente foi uma experiência tão gratificante que eu não quis deixar-te a partilhar com todos e incitá-los a terem essa experiência, os devotos e seguidores, e mesmo outras pessoas, terem essa experiência de fazer uma viagem virtual, eu sentia-me presente lá e foi realmente muito bom, gostei mesmo muito. Chega o teu!